Olá, bem-vindo ao Câmara Entrevista. O assunto de hoje é o retorno do antigo seguro obrigatório para proteção de vítimas de acidentes de trânsito, o DPVAT, que agora é o SPVAT. E para falar sobre esse tema, eu recebo o advogado André Ferreira e o especialista em trânsito, Paulo Adriano. Boa tarde, muito prazer, sejam bem-vindos. Boa tarde. É um prazer recebê-los aqui hoje. Gostaria de começar perguntando o que é exatamente esse seguro, que era DPVAT e agora é SPVAT. Bom, o DPVAT era um seguro que tinha o nome Danos Pessoais por Veículos Automotores Terrestres. Ele foi banido pelo nosso ex-presidente Jair Bolsonaro e amanhã, fazendo aniversário, faz um ano que foram indenizadas as últimas vítimas, pessoas que tiveram um acidente de trânsito e o governo, na sua análise, ele achou necessário voltar com as taxas para poder continuar segurando as pessoas vitimadas de acidentes sinistros de trânsito. O SPVAT, ele traz o nome de seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito e com um valor, logicamente, atribuído, pensando também, acredito que está no bolso de todos, né? Porque o DPVAT, de início, ele foi calculado em cima da maioria das vítimas de acidentes, que era envolvido, a maioria, por acidentes de mortos. E nessa situação, os valores foram lá em cima, foram banidos e trabalhando, como o SUS acaba recebendo essas pessoas, esses vitimados, para ficar, não há necessidade mais dessa cobrança. Mas aí, voltando com essa expectativa de melhorar e continuar, e também pela situação de que os acidentes de trânsito, infelizmente, eles não param. Nós temos aí, todos os dias, acidentes, o que mais movimenta, acredito, os SUS hoje são vitimados por acidentes de trânsito. A necessidade de retomar esse seguro com essa nova sigla. O que é bacana é que, agora, o seguro, bacana em si, é que ele fala sobre, também, custear o funeral, né? O funeral, que é uma coisa que não se falava antes. Falava sobre despesas hospitalares, invalidez permanente, total. E ele veio, agora, abrangendo, também, essa parte do funeral, que não é uma coisa que ninguém quer. Mas, como é um seguro, ele tem que ser abrangente, né? A quem que se destina, exatamente, o seguro DPVAT? Quem são as pessoas que podem receber esse seguro? Ótimo. Essa pergunta, ela gera, muitas das vezes, uma preocupação. Mas, o seguro, ele cobre pessoas que estão no veículo acidentado, pessoas que não estão no veículo, no caso, atropelamento, e também o condutor. Muitos achavam que o condutor, ele não era abrangente, mas, sim, todos que estiverem envolvidos no acidente, no sinistro de trânsito. E como que funciona essa cobertura? Então, essa cobertura, depois de comprovada, porque aí é rolado, não só a ocorrência, mas a comprovação de despesas hospitalares por medicamentos, tratamentos que o SUS, às vezes, não custeia. E todos os procedimentos, que, infelizmente, às vezes, acaba com o óbito, o enterro, eles têm, depois de tudo, apresentado, comprovado, 30 dias para estar ressassindo e para estar reembolsando essas pessoas. Então, é uma situação de que aquela pessoa que não tem amparo nenhum, não esperado, que é um seguro obrigatório para todos que têm veículos automotores, para que as pessoas tenham condições de ter uma segurança, não é uma situação tão carente, que é não só a das despesas hospitalares, mas como é uma situação, uma pala triste, que é a situação do enterro, do funeral. Eu gostaria de saber quais seriam os aspectos positivos do retorno desse seguro. Muito bem, muito bom perguntado. Os aspectos positivos do retorno desse seguro estão intimamente ligados àquelas pessoas que têm menos condições de estar se recuperando de um sinistro de trânsito. A gente fala sinistro porque a nomenclatura acidente foi banida, agora é sinistro de trânsito, que é mais abrangente. Então, essas pessoas menos favorecidas, com menos condições, elas podem estar utilizando desse seguro para poder se cuidar. E como o Paulo falou, a legislação agora nova, 207, ela trouxe ali a possibilidade de cobertura realmente do funeral. E uma coisa que esqueceu de falar é o tratamento de pessoas em clínica de reabilitação. Então, realmente foi muito abrangente. Até o próprio nome, DPVAT era dano pessoal. Então, era um dano pessoal ali que se restringia. Agora é um seguro no sentido amplo. Então, a gente vai cuidar durante os ferimentos, não tem condições de comprar o medicamento, esse é o aspecto bom. Então, o SUS também não fornece, consigo utilizar do seguro da SPVAT agora o seguro. E faleceu, infelizmente, o plano funeral para ele vai ser coberto também. Ficou alguma reabilitação, precisou de uma recuperação, também vai ser abrangida para essas pessoas que têm menos condições. Lembrando que se a pessoa tiver planos privados, ela está excluída desse atendimento, dessa cobertura. Eu gostaria de saber por que existe uma certa resistência da população, de uma parte da população. vem na sociedade surgindo algumas resistências. Então, eu gostaria de saber quem são esses setores e por quê. Tá. A população é muito resistente realmente na situação de seguros, DPVAT, licenciamento de veículo, porque a gente paga uma taxa enorme realmente de imposto, de IPVA, por exemplo. E aí, a sociedade entende que o imposto de IPVA já deveria abranger tudo, já deveria dar uma contraprestação. E aí, até um aspecto jurídico, quando a gente fala de imposto, esse imposto, todo imposto é não vinculado a uma contraprestação. A gente tem as taxas que são contra... tem uma contraprestação, por exemplo, taxa de iluminação pública, de incêndio. Então, o imposto, ele serve para a administração pública se organizar. Então, o IPVA, ele realmente não serve ali para cobrir esse tipo de indenização ou cuidar do asfalto. O pessoal até fala, tem buraco no asfalto, pago tanto IPVA, não está vinculado. Infelizmente, não está vinculado. Na legislação, não é assim que funciona. Então, a sociedade é um pouco resistente, porque a gente já paga uma taxa de IPVA, aí a gente paga uma taxa de licenciamento, tem o GRT, né? Tem agora o seguro, então são várias taxas para você ter um veículo que é seu. É seu, é igual o IPTU, né? É teu, mas tem que pagar a vida inteira. Então, acredito que essa resistência decorre do financeiro. Realmente é muito pesado você manter um veículo. E o veículo hoje é necessário, né? Você precisa trabalhar, você usa o veículo. Hoje a gente tem o pessoal do motoboy, motofrete, que está ali no trabalho honesto, mas tem sempre que pagar. Se não pagar hoje o licenciamento, leva o veículo, vai ser removido para o PATI. Então, acho que esse gasto aí, a gente poderia realmente, eu concordo super com o SPVAT, o antigo DPVAT, mas eu acho que a gente poderia ajustar, né? Para caber no bolso da população. Eu gostaria de saber se durante o período que teve ausente, né, esse seguro, quais que foram os impactos na população que não estava coberta por esse seguro durante esse período? Bom, como mencionado, né, amanhã, dia 14 de novembro, faz um ano que ficou descoberto, mas o impacto seria de que o SUS, ele continuou recebendo os vitimados, meditando. Então, nessa expectativa, acho que vieram com a ideia de voltar com o seguro e, como o doutor André já falou, com valores que nós temos, né, isso é consulta pública, de que os valores vão ser entre 50 e 60 reais. e isso terão embutido no IPVA do veículo e o que foi tramitado, que eles entraram no acordo, é que tirariam uma multa de natureza grave, não fugindo do que você me perguntou, para quando tivesse atraso do pagamento, né, do documento do veículo, onde estará embutido esse valor, mas tudo pensando na continuidade do serviço prestado, para essas vitimadas, pessoas que precisam, que infelizmente sofreram algum acidente em trânsito. Agora, voltando a falar do impacto, também em consulta pública, do que as vítimas foram cobertas pelo dinheiro que já tinha em caixa. E, até então, nós não temos ninguém falando que não conseguiu. Muitas das vezes, as pessoas que não conseguiam entrar com seguro é porque elas não tinham posse de todos os documentos, não sabiam aonde dar entrada, como fazer, buscar, né, uma orientação. É até uma situação que eu trago, que é curioso, que uns tempos atrás nós não tínhamos propaganda do DPVAT. O DPVAT era um seguro que era pago, mas que usufruía. E que, em estudos, como especialistas, levantaram, né, que tinha que ter essa mudança, que acho que por isso que deu a extinção, de que tinham pessoas que montavam de aproveitamento de um acidente, com uma pessoa que tinha um documento em dia, e até recebia esse dinheiro pelas pessoas que não eram evitimadas. E isso levava um tempo, não era uma resposta, igual eles estão falando, que é dentro dos 30 dias. Então, eu acho que o impacto, até então, nenhum, porque elas continuaram tendo direito do seguro. A extinção foi da cobrança, mas agora com retorno para que possa se manter o tratamento, o trabalho que já é feito todos os dias, aí, pela rapaziada do SAMU, pelos hospitais que recebe, pelos resgatistas, né, que estão aí treinando, sempre preparado a esse sinistro de trânsito. Agora, voltando a falar sobre os nomes, quando a gente falava DPVAT, né, danos pessoais por veículos automotores terrestres, até o SPVAT, eu acho que ele fica, ele é um, mais humano. Não que, assim, na minha opinião, né, o pessoal, de que eu sou a favor, sou contra, mas avaliando, eu seguro, já que é para manter uma coisa boa, do seguro obrigatório para proteção de vítimas, né, de vítimas de acidente de trânsito. Fica mais humano a resposta até a promessa de dentro de 30 dias comprovados, as pessoas continuarem tendo seu tratamento, porque, muitas das vezes, vai ser investido, vai comprar, não tem o remédio no SUS, comprou, não tem o tratamento, vai dar a iniciativa, mas tem um, passa um, ou um cartão de crédito, pagou, tem que pagar. comprovadamente, o seguro vai, vai entrar com dinheiro, então, por um lado, nós temos, né, a continuidade do trabalho e até com melhorias, não querendo falar da parte também funeral, mas, trazendo benefício, é muito bom, dentro de um valor que está sendo estipulado e que continue assim, mas que não pare, porque nós sabemos que o que mais movimenta os hospitais hoje em dia são acidentes de trânsito, por mais que tenhamos campanha, investimento, mas cada dia é um, quantos milhares de veículos a mais nas vias, são pessoas que estão fazendo 18 anos, o sonho de ter o seu veículo, então, é um mal necessário, o direito de ir e vir, se você hoje pode ir ao seu trabalho, lazer, podendo dirigir ou pilotar o seu próprio veículo, logicamente, vai optar por isso, só que, infelizmente, a demanda, o preparo e até mesmo a maturidade dessas pessoas, se ela não for suficiente, acaba trazendo o que? Prejuízo para o escopo público, para nós, para a sociedade, então, fica aí, a contribuição de que, sendo a favor ou contra, eu sou a favor da continuidade, e nós sabemos que isso custa, tem custas, então, gera essa necessidade, então, em resumo, por que não teve tanto impacto para as vítimas? Porque, de 2019, ali do finalzinho, até quase agora, de 2024, a gente teve uma cobertura de cinco anos, mesmo tendo o extinto, acabou o DPVAT, beleza, a gente tem cinco anos ainda para cobrir, então, a sociedade não teve impacto de ficar sem, porque agora o SPVAT voltou, agora os cofres públicos que tiveram, mas já tinha ali em cofre a situação do DPVAT que foi arrecadado, mas, então, na prática, para a vítima, não teve impacto realmente nenhum. Em resumo, lembrando aqui, 40% de segura repassado possui, exatamente, para não ter esse impacto, agora, em contrapartida, nós temos o 60%, que é a indenização, e vai ser a indenização, vai ser o reparo, que vai ser repassado para as pessoas que vão precisar desse dinheiro para continuar o seu tratamento, como foi falado, medicamentos ou tratamentos, ou, o pior, o óbito, o funeral. Existem alguns estados, como o próprio estado do Rio de Janeiro, que já sinalizaram que não vão fazer essa adesão ao SPVAT. eu gostaria de saber quais são essas motivações e qual o impacto disso. Quer começar? O Cláudio Castro, nosso governador, ele já falou que no Rio não vai ter, salvo engano, Minas, Santa Catarina também não vai aderir. Então, cada estado tem ali a sua competência de aderir ou não o convênio com a Caixa, que é quem vai fazer a gestão disso daí. Infelizmente, ou felizmente para alguns, o nosso estado está fora da arrecadação, não vai ser embutido ali no IPVA. Agora, o impacto disso a gente vai ter que esperar para vir um pouco para frente, porque e as vítimas de sinistro de trânsito, elas vão ficar desamparadas ou não? Vai acontecer o que com o judiciário que vai receber todas aquelas vítimas de cobrança, me atropelou, estou machucado, preciso de indenização do condutor, então vai encher o judiciário, porque o DPVAT acabava dando assistência, o SPVAT agora vai dar assistência e aquela pessoa não vai precisar procurar o judiciário para poder ter a demanda de ressarcimento dos valores que pagou ou um dano material, dano estético, o que seja, o impacto vai ser, eu creio que negativo futuramente. Só para a gente esclarecer um pouquinho, como que funciona essa competência do estado? Cada estado tem esse poder de decidir sozinho se vai aderir ou não? Perfeito, legalmente, legalmente, cada estado pode escolher aderir ou não o SPVAT agora instituído, então a União tem o Congresso Nacional pelo Poder Legislativo que cria as leis, e aí criou o SPVAT através do presidente, mas o estado tem a competência de aderir ou não, compete a eles querer ou não, isso logicamente vai ter impacto no cofre público do estado, não da União, porque alguns estados, outros estados vão aderir e aí vai se gerir daquela forma de administração pública. Agora, no cofre do nosso estado, do SUS do nosso estado, qual será o impacto disso aí, como eu disse, então, cada estado legalmente tem o direito de escolher, cada governador adere ou não adere, e de repente, Cláudio Castro não sendo, não estando mais no poder, o próximo governador pode escolher aderir. aproveitando para falar de que eu acho que a diferença vai ser essa indenização, como tem aqui na minha pesquisa, a indenização paga para o cônjuge, herdeiros e os valores que se pagam. Agora, o serviço vai ter continuidade, porque o trânsito, a temática trânsito é abrangente. Acredito que o próprio trânsito vai tirar subsídio para continuar, logicamente, os trabalhos de SUS, de tratamento, dessa busca de melhoria das pessoas que foram vitimadas desse sinistro de trânsito. Agora, a indenização em si, que falando do, baseado no DPVAT, eu não sei, mas eu acho que não valia a pena, porque não era um valor tão significativo. Trazendo aqui a memória, nós tínhamos 2.700 por despesas hospitalares. Mas e aí, se passassem isso? A questão, 2.700, 13.500 para invalidez permanente ou óbito. E isso, o que é 13.500 para um pai de família que não vai voltar para a sua casa? Uma mãe de família, uma criança, um parente, uma pessoa. Então, falando sobre valores, que eu acho que, desculpa, pessoalmente, achava que era até uma afronta, eu não vejo vantagem. Eu vejo vantagem nas continuidades, igual nós temos visto aí. Vamos falar do nosso município. Investimento em viaturas, o SAMU com mais condições, atendimento no nosso hospital, no grande geral hospital, a mão de obras que prestam esse serviço, a qualificação delas, que, infelizmente, o trânsito é um corpo em movimento. Todos nós estamos. Então, o acidente é um evento não premeditado. Todos nós corremos esse risco. A ideia é que não faça a utilização, não seja necessário. mas se for que nós temos condições de amparo que venha trazer as necessidades. Agora, não preocupar com indenizações como a pessoa que teve a perda de uma perna ou então perdeu um ente num acidente desse. A ideia é investir em educação. Eu acredito em educação, eu trabalho na educação de trânsito, educação em si, educação em geral, mas a educação do condutor sobre as consequências e logicamente evitar isso. Porque viver de indenizações, pensar no seguro por indenizações, eu acho que isso não, isso já não vale a pena. Não é esse o objetivo. Não é esse o objetivo. Eu gostaria de perguntar para vocês, para a gente já ir finalizando, quais são os canais que as pessoas podem procurar para se informar um pouco mais? Uma pessoa que esteja, de repente, com alguma vítima de acidente em casa e não deu entrada, quais são os canais? Faça o seu aí. ela quer um canal direto, igual o DPVAT, ele tinha, era www.dpvat, e aí gov, acredito que o SPVAT também vai ter, que aí nós nem trouxemos aqui porque a implantação ainda para 2025 e o nosso Estado ali, pelo nosso governador, até então ele não vai aderir, mas vai ter sim, tanto e tanto o nosso, que trabalhamos com isso, o próprio DETRAN, ele vai encaminhar as pessoas como devem fazer, quais são os documentos necessários, mas nos deixamos à disposição. O doutor André, ele trabalha com... A caixa, que ela é responsável por administrar, então precisando de alguma informação, é só procurar a caixa ali que vai ser informada. Tem uma mesinha que fica uma moça lá muito simpática, esqueci o nome dela agora, no segundo andar, e ela que faz esse trabalho. O Correio, tá, eu fiquei, o Correio fazia essa administração, você ia lá e dava entrada no DPVAT. eu li que vai continuar, então o Correio vai ser também responsável por dar entrada no próprio DPVAT. E aí lá você pode colher informações. Como ele falou, o nosso canal também, André Ferreira, meu nome, Paulo Adriano, o Petran, e sempre vai achar, se precisar da gente, para um apoio, estamos aí. Então, ok, então, eu agradeço a participação de vocês. O Câmara Entrevista fica por aqui. Até a próxima. o Câmara Entrevista